Ah, então, no começo, né, quando a gente fez o curso e tal, estava muito ainda recente, né, foi assim, eu tive umas experiências de vários chakras parados, né, aquilo eu falei, nossa, é estranho, né, e outros que virando ao contrário, que eu acho que é o que você fala de que está superativo, é isso, ou que está girando ao contrário, poderia ser isso também, não pode? Sim, 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 pode estar girando ao contrário. Só uma, que era o cardíaco até, e estava virando ao contrário, mas o resto, a maioria estava toda assim, muitos desalinhados mesmo, né, e eu faço uma medição, não sei se todos fazem assim, mas eu pus um, uma coisa assim, eu ponho uma sigla até, é fraco, né, fraco, bom e ótimo, ou excelente, né, porque eu sinto no pêndulo, né, a frequência que está aquele chaco. Então, isso foi assim, para mim também, na hora de você terminar o atendimento, você sentir qual foi a diferença, né, e eu mostro para o paciente, para ele ver direitinho como que está os chakras dele, né, E é, assim, impressionante, quando acaba de fazer o atendimento, fica todos excelentes, nenhum, nenhum fica bom, todos ficam excelentes, né, então, isso, até os pacientes, nossa, ficam super felizes, né, porque sente, você sente o sorriso da pessoa, assim, a diferença, né, E depois que ainda faz o comando quântico e tal, então, a pessoa se sente, assim, muito empoderada, sabe, e fala assim, nossa, é vestiu, é como assim, os comandos quânticos vão certinho, né, qual é o nível de consciência que ela está. Então, é muito, 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 assim, gratificante para a gente, né, quando você vê o paciente sentindo o que, que jeito que ele estava, né, que normalmente também eu leio alguma coisa daquela, é, naquele estágio que ele está, né, o que que ele está sentindo, tal, e vem, assim, em acordo com o que que ele está passando, é muito interessante, todos que eu fiz até hoje, é, foram bem, assim, é, a pessoa fala, nossa, como assim, certinho, o nível de consciência, se você ler daquele livro do, 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 do doutor David Ralf, né, ele, ele fala, é, de repente, é aquela vibração e é a que a pessoa está passando, né, e é bem, bem legal mesmo. E depois, quando ela passa, né, eu tive já paciente que foi até cento, cento e dez, acho que cem, cento e dez, né, que, que subiu também, né, que faz a meditação, faz todo o procedimento, é, é, ele sobe, não teve nenhum, nenhum paciente meu que não subiu, a menos, assim, que vinte e cinco, vinte e cinco pontos, né, que, é, da escala. Então, todos teve um salto, e é o que você falou, que eu achei, assim, que eu sinto também, quando a pessoa, dá a impressão que ela olha para trás, ela fala, nossa, agora entendi o que eu estava passando, que ela consegue visualizar, né, ou entender, tem um pouquinho de entendimento. Mas, agora, falando sobre os chakras e tal, eu vi, eu vi um, não sei, veio um insight para mim, uma coisa, assim, é, a respeito de fortalecer, é, na realidade, eu nunca falei para a pessoa para fortalecer aqueles chakras que estavam desalinhados. Então, isso vai ser muito importante, eu acho, para você não deixar esse paciente cair. Então, é, se você já, a gente consegue saber qual é o chakras que está desalinhado, então, porque ela já está passando por algumas situações, né, que ela tem que se fortalecer. É, igual você falou, o RQC pode ser, é, talvez, momentâneo, sobe, né, mas, se, de repente, ela vai dar um escorregão, ela vai, então, ela vai estar mais forte. Isso, eu estou sentindo, assim, que todos que passaram, realmente, do nível da coragem, as pessoas estão mais fortalecidas. Todas. Sem exceção.